Música Fala galerinha aí do canal do Youtube Tex Pinch com um novo vídeo sobre cimento queimado Cimento queimado é um efeito decorativo para ser usado aí Em salas, quartos, escritórios Nosso caso hoje vai ser num escritório Que quer dar uma diferenciada em uma parede Para chamar atenção para os seus trabalhos E o cimento queimado vai encaixar certinho Porque ficou muito bom o trabalho Nesse momento a gente não vai entrar em detalhes Da aplicação do cimento queimado E sim de como ele vai ficar na parede Como ele vai trazer aí a sofisticação para o seu ambiente No vídeo, no decorrer do vídeo A gente vai apresentar as ferramentas e o texturato Que foi usado nas cores sempre cinza Ah, o tom da cor depende do cliente Não depende da gente que está fazendo Se você que está assistindo o vídeo aí Não tem uma experiência profissional com pintura É melhor contratar um profissional Então segue o vídeo aí Se você gostar, compartilhe Chame amigos, as pessoas Para curtir as nossas páginas A página no Facebook Siga a gente no Instagram Que a gente sempre está trazendo novidades De decoração, de pintura Aí para facilitar a vida de todos Que quer um ambiente mais agradável Beleza? Segue mais um vídeo da Texpint Vamos lá? Esse aqui é o cimento queimado Aqui já foi aplicada a primeira demão Como na introdução eu disse Essa é uma decoração de parede Uma textura, um texturato Que ele é fosco Ele é praticamente o mesmo processo Do marmorato Certo? Só que ele é fosco Você não precisa puxar o brilho E ao contrário do marmorato Que você tem que dar várias demãos Você, nesse daqui No cimento queimado Duas demãos já são suficientes Como funciona? A aplicação Primeira aplicação A primeira demão Eu aplico com a desenpenadeira De cantos arredondados e inótes Para ficar bem liso Você vem trazendo Vem deixando ela bem lisa Não é laminar Porque senão você vai puxar o brilho A ideia aqui não é puxar o brilho E aqui eu estou na segunda demão A segunda demão Eu estou usando uma ferramenta Que é uma espátula de celulóide É uma espátula Que é De plástico Mas é silicone Celulóide Tem vários nomes Porque eu me adaptei bem com ela Você pode usar Aqui e você se adaptar melhor Porque a aplicação Na segunda demão Qual que é a ideia? É de você vir Fechando Todo o processo E deixando Bem liso Certo? A ideia do cimento queimado É essa É fechar Toda a superfície Entendeu? Isso aqui na segunda demão Vai ser feito em torno Toda a parede E finalizar Sempre proteger o teto Com fita O rodapé com fita O batente está Também protegido com fita E aí É critério Detalhe Vem trabalhando A sua criatividade Porque ele tem que ficar Uma Uma textura Não uniforme E fosca Essa cor Foi escolhida pelo cliente Você entendeu? Pode ser mais cinza Pode ser menos cinza Essa cor Ela é o cinza É cimento moderno Do catálogo Da Subnil Tá certo? E esse daqui Vai ficando o resultado Na segunda demão É só ir fechando Devagarzinho Com capricho E sempre deixando lisinho Porque aí você Deixa um aspecto Legal Da Da superfície E Sem brilho Porque se for brilho Você vai Vai começar A fazer um marmorado Que não é a ideia Esse daqui É o cimento Queimado E esse foi O resultado Do cimento Queimado Certo? Aqui A gente entrega Limpinho Beleza? Bom pessoal Tá aí Mais um vídeo Da Texpint Passo a passo Cimento Queimado Beleza? Uma bela Opção de decoração Aí pra vocês E Se vocês gostaram Se inscreva No nosso canal Compartilhe o vídeo Curta a nossa página No Facebook Texpint De pinturas E ajude Aí a gente Ajudar A quem quer Aprender A fazer As decorações Aí na área De pintura Na construção Cilírica Beleza? E as ferramentas Que foram usadas Foram uma Desempenadeira De aço inox Com cantos Arredondados Uma espátula De silicone Uma espátula Comum Fita crepe A limpeza Óbvio Né? E Porque aqui A parede Já estava preparada Se não tivesse preparada Tinha que aplicar Selador Massa corrida E uma tinta Acrílica Beleza? Pra fazer O cimento Queimado Aí Fica legalzinho Beleza pessoal? Valeu Mais uma Video aula Da Texpint Um abraço Tinha queimado